Estava estampado nos jornais que Cascavel era uma terra de 30 assassinatos por mês. Quem era especialista em olhos, era especialista em olhos, nariz e garganta. O grande crescimento da medicina foi a imagem. Eu daria um único conselho, que ele preste um pouquinho mais atenção na alma do indivíduo. Nasci em Dourados, naquele tempo era Mato Grosso, não havia Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E eu fiquei em Dourados até mais ou menos 16 anos de idade. E eu convivi até pouco com os meus pais, porque eu sou filho de Gaúcho, de São Luís Gonzaga, que na guerra ou naquelas revoluções no Rio Grande, eles saíram, entraram pelo Paraguai, pela Argentina, saíram no Paraguai e acabaram chegando no Mato Grosso. Como as comunidades eram muito pequenas, eles casaram entre eles, parentes, etc. Meu pai era primo da minha mãe e ela nasceu na viagem, ela realmente nasceu no Paraguai. E ela, aí depois eles se radicaram em Dourados e na minha família, que era o casal meu pai e minha mãe, tiveram 10 filhos, dos quais a seleção natural, porque naquele tempo não tinha vacina, você morria de crupe ou coqueluche ou de qualquer outra doença, infecto contagioso, não tinha médico na região e tal, você, a própria seleção natural, deixava os fortes e os fracos morriam. E eu devo ter sido um dos fortes, porque eu fiquei numa prole dos 10, restaram 6. E quando eu terminei o primário, lá era o primário, 5 anos naquela época, eu tive que esperar tempo, chegar no ginásio na minha cidade, para você fazer 4 anos de ginásio, fazia o exame de admissão, entrava no ginásio, e do ginásio, aí depois eu ia para o científico também. Eu tive que sair para Campo Grande, porque não tinha científico. Então, eu convivi pouco, eu convivi, vamos dizer, 16 anos com a minha família, mas a infância lá era muito boa, era uma infância livre, você não comprava brinquedos, você fazia os carrinhos de rolimão, todos os brinquedos que você tinha eram confeccionados por você menor. E você era livre, porque você não tinha medo, você ia para as escolas, ou você ia para todos os lugares, sozinho, não era a mãe, o pai que te levava, nem de carro, nem carro existia. De Dourados, eu fui para Campo Grande, trabalhei no DNR, Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, que hoje é o DENIT, e em lá estando, eu, além de trabalhar na Estrada de Rodagem, jogava futebol e estudava à noite em um colégio público, que era o Colégio Estadual de Campo Grande. Depois eu ia jogar bola e eu pensei em ir para o Rio de Janeiro, por acaso, eu estou naquela, eu venho de trem, de Campo Grande para São Paulo, para continuar a viagem até o Rio, encontrei o meu técnico de Campo Grande na Estação da Luz. Ele falou, não, não, vamos para Curitiba. E eu pensei em fazer engenharia e jogar futebol, porque eu sabia que a carreira de futebolista era curta e que eu teria que ter alguma coisa que eu completasse o após o futebol. Aquele tempo, você acharia, era primário, ginásio e científico. Eu fazia, aí eu ia fazer o terceiro científico, que era a minha pretensão no Rio. Aí eu fui, acabei ficando lá uma semana e comecei a estudar com eles, até gostei. Todo mundo estava estudando medicina. Eu me matriculei no novo Ateneo em Curitiba para fazer o terceiro ano do científico à noite e fazer o cursinho, que era o cursinho do Bardal, pela manhã. E aí, não sei como. Fiquei lá e fui o único daquele grupo que passou em medicina. Passei em duas faculdades, na Católica e na Federal de Medicina. Claro que eu escolhi a Federal de Medicina por várias razões. Primeiro, que era gratuito. A gente brigava até porque cobrava de nós a matrícula. E, em segundo lugar, era a qualidade da... Naquela época, o apoio do Hospital de Clínica à Faculdade Federal de Medicina em Curitiba era muito grande, estava aflorando o Hospital de Clínica lá. E aí, eu acabei me tornando médico, parei de jogar futebol, continuei jogando como acadêmico e depois aqui, virei peladeiro, né, que é o jogador de Suíça, etc. E deixei o futebol do lado e segui a carreira de médico. E não sei, porque ver os contatos com médico nunca... Havíamos sido com advogado, engenheiro, como eu falei, sim. Mas como médico, não. E diria para você, se eu tivesse que escolher uma outra profissão, eu faria medicina novamente. E acabei, posteriormente, fazendo direito em Cascavel também, que era o primeiro contato meu lá atrás. No Velho Oeste é o seguinte, a primeira notícia que eu tive de Cascavel era, formando em Curitiba, em 1966, estava estampada nos jornais que Cascavel era uma terra de 30 assassinatos por mês. Era um assassinato por dia. Claro que era um exagero, né, era a região Oeste que tinha esse número de assassinatos. E aí eu falei, bom, deve ser uma cidade boa, promissora, crescendo, que é o Velho Oeste. E aí, juntamente com três outros formandos de medicina lá, que é o Francisco Rocha de Sousa, o Nadine Jambur, que ficou muito tempo aqui em Cascavel e hoje mora em Piruíbe, próximo a Santos. E eu e um quarto chamava Nasser de Moraes, era Marcos Aurélio Nasser de Moraes. Aí nós resolvemos vir para cá. Em aqui chegando, nós fomos visitar os hospitais. Havia alguns hospitais, o Hospital Nossa Senhora de Saleta, havia o Hospital Dr. Moacir Jorge, onde hoje é um hotel. Tinha o Hospital do Dr. Wilson Jofre, que era um hospital de madeira, na praça com o mesmo nome. Já tinha o Hospital Santa Catarina, mais localizado na rua Rio Grande do Sul. E nós fomos bem aceitos aqui. Quando a gente chegou, a gente era bem novo. Mas, dificilmente, os hospitais ofereciam guarida para a gente. Então, nós resolvemos transformar o hotel, que nós estávamos hospedados aqui em Cascavel, em um hospital que ficou até 1973, ali na Sousa Naves, com a Avenida Brasil. Parece que se chamava Palace Hotel, naquela época. E aí nós nos radicamos aqui. Para você trabalhar nos hospitais aqui, tinha dificuldade. A gente observava que cada médico aqui tinha um hospital, no qual ele exercia a sua prática de medicina. E aí nós resolvemos fazê-lo também. Mas, interessante, que a população não nos aceitava muito. Eles não aceitavam médicos novos. Mas, eles foram nos recebendo, nos aceitando, gradativamente. Por quê? Porque nós morávamos no hospital. Nós não tínhamos dinheiro, não tínhamos onde morar, e todos solteiros. E nós morávamos em dois ou três quartos no hospital. E aí, quando chegavam os acidentados, os baleados, no final de semana, a maioria dos médicos aqui tinham fazenda. E eles se ausentavam, não se achavam ninguém. Cascavel, na medicina, ficavam os enfermeiros, enfermeira e poucos médicos em hospitais. Então, eles foram acostumando, que no São Lucas, que era o nome do hospital, tinha sempre médico, porque nós morávamos lá. E aí, nós fomos, aos pouquinhos, sendo aceitos. Nós levamos uns três anos, dois ou três anos, para conseguir clínica. Porque era, praxe, daquele momento e daquela época, que médico que tinha sapiência era médico antigo e que o médico novo era despreparado. Em Cascavel não tinha nenhum especialista. Ou melhor, tinha o doutor Gilberto Miranda, que era otorrino, e ele era oftalmologista. E, naquele tempo, se tratava, quem era especialista em olhos, era especialista em olhos, nariz e garganta. Então, demais, ele não tinha especialidade. Era tudo generalistas. Em sendo generalistas, nós estávamos preparados para atender os casos e nós já tínhamos... A gente, naquela época, você saía da escola, mas já com a bagagem grande, grande, porque você já trabalhava nos hospitais, como academia, e não saía dos hospitais. E isso nos dava o know-how de poder já enfrentar essas dificuldades que a gente encontrava aqui. O grande crescimento da medicina foi a imagem. Por exemplo, Antes, você fazia um diagnóstico de úlcera, de gastrite, pelos sintomas, e não pelos exames complementares, e não pelos sinais clínicos, às vezes. Você... Quando nós chegamos aqui, nós trouxemos um raio-x de 25 mil amperes. Em 5 mil amperes, não dá para fazer de coluna, não dá para fazer uma porção de coisa. Então, naquela época, você exercia uma medicina, mas... Você parava para ouvir o doente. Você ouvia o doente, porque você captava... Quando você ouvia o paciente, você captava 90 e pouco por cento o diagnóstico. A medicina de hoje é um pouco diferente. Ela é mais rápida, ela é... Esse eu acho que é um dos defeitos. Ela... Aquele tempo, além de você ouvir, você examinava muito o doente, e você tinha muito mais possibilidade de errar naquela época de hoje. Mas, em compensação, hoje, você ouve pouco o doente, pede muitos exames, e se chega ao diagnóstico, mais fácil. Mas, eu me colocando no lado do paciente, ele sente que falta algo. Ele sente que... Porque... Porque eu diria que ele sente que falta algo. Porque ele... Ninguém ouve mais as pessoas. Ele não ouve na casa dele, eles não são ouvidos, e especialmente os da terceira idade, em diante. E ele vai no médico ainda, esse médico não ouve, ele fica decepcionado. Por quê? Porque existe muito mais doentes da alma que do corpo. Eu acho que, hoje, a qualidade do médico novo é muito boa, mas é excelente, eu acho. Eu vejo, eu trabalho, eu convivo com ele. E eu acho que... Só que eu diria... Eu daria um único conselho. É que ele preste um pouquinho mais atenção na alma do indivíduo. Preste um pouquinho mais atenção no psiquismo do paciente. Preste mais atenção no socorro que o doente pede psicologicamente. Ele diz para você, ele transparece isso. E que ele tenha um pouquinho mais de tempo para ouvir melhor os pacientes dele. Especialmente no lado psíquico. Se ele tivesse maior... Se fosse melhor alavancado no setor psicológico, ele teria uma resolução muito maior. Então, a minha... Eu acho que... Os médicos estão desparo bem. Só que ele presta um pouquinho mais atenção na alma da pessoa. Porque é tão verdade que eu estou falando que você, quando você vê um paciente no sistema único de saúde, ele vai em um posto e se o médico atendê-lo bem, ele inventa uma dor nas costas para voltar uma semana depois. Porque ele foi bem atendido, o médico viu, ele foi lá, abri a porta, ele nunca teve isso. A casa dele, ele não tem aquele carinho de passar a mão nele. Você... Você vê o carisma que tem o doutor Álvaro Rabelo. Entendeu? Você observa. Você é médico de corpo e de alma. Então, é o único conselho que eu daria. Fora disso, eles estão... Ano luz de qualificação profissional. Apoio 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 O que é isso?